Adriele, me ouve? Sim. Adriele, você quase matou a sua família. Graças a Deus você foi encontrada viva, mas a sua família quase morreu do coração. É, então, é que realmente eu perdi o celular e não tinha como eu me comunicar com eles. Que história é essa da proposta indecente que você teria recebido na casa noturna pra fazer um programa sexual? Isso é verdade? Sim, realmente aconteceu, mas é porque eu saí pra sair com os amigos, pra curtir numa festa. Aí, chegando lá, chegou essa proposta pra mim, eu não aceitei e deu a confusão que deu, mas não passa de um mal entendido. Você desapareceu por causa disso? Não, porque realmente tava sem celular e não tinha como eu comunicar com ninguém. Mas, Adriele, desculpa, hoje em dia, qualquer um tem celular, você conseguiria... Tanto que um dia depois do ocorrido, eu consegui um celular, mandei mensagem pra eles avisando que eu tava sem celular. Só que aí eu marquei de encontrar com o meu irmão e acabei não indo, aí eu acho que tudo isso virou um bolo e deu o que deu. Então, mas você não tinha acesso a computadora, celular, pombo-correio, telegrama, fax, nada? Pior que não. Você tava num buraco, então? Aí, terça-feira agora, eu fui atrás de Mola House pra conseguir conversar com eles. Você se meteu num buraco, então, que não tem sinal de televisão, não tem sinal de celular, nada, nada, nada? Não, tentei, mas é que eu não ia atrás disso mesmo, eu não sabia. Tanto que uma pessoa na rua me encontrou e falou o que tava acontecendo.